Eu acho que a gente, como pessoa fora do padrão, tem que se esforçar muito mais. Ah, mas em quem quer se esforçar? E eu não quero me esforçar, eu tô cansada. Eu também. Eu não posso só postar uma foto bonita e receber biscoito e, sei lá, as pessoas quererem me pegar, não sei. Outro dia eu tava no TikTok, aí eu pensei assim, eu fiz um super vídeo, assim, super maquiado com uma transição. Fiquei mó tempão pensando no vídeo, me dediquei, assim, sabe? Me dediquei, coloquei aquela minha energia extra, postei. Quando eu fui ver, tinha 25 views, assim, em dois dias, assim, sabe? Mas as 25 pessoas que viram, adoraram. Foda-se. Não, tá me falando sério, que foi 25? Não, aí depois até... Não, foi uns 300 views, assim. Mas foi muito baixo. Mas essa cena aqui, não lota 300 pessoas. Não. Ah, não, vocês vão querer falar isso. Não lota, não. Eu odeio quem fala isso. Eu amo falar isso. Aí outro dia, eu tava no TikTok, aí eu vi o cara dançando de moletom, assim, com os babados lá, balançando e tal. Tipo assim, tinha 48 mil views e tal. Pra mim, isso, é, literalmente, acordou, botou a câmera e fez assim, ó, tuque, tuque, tuque. Mas é isso mesmo. Mas é isso mesmo. É, na minha cabeça, tipo assim, eu sempre tento entrar nesse lugar que não é sobre isso, entendeu? Mas ao mesmo tempo, às vezes, dá uma coisa, assim. Eu fico um pouco... Pô, eu acho que isso, pra mim... Por isso que eu tava falando, essa parada de fazer o mínimo. Às vezes, a pessoa posta uma selfie toda cagada, tipo, com a make toda cagada e tipo assim... Mas essa pessoa é a Ariana Grande. Exato. Exato. Por acaso, é padrão, entendeu?